Um pulinho ao vivo lá na região de Barra Velha, afinal de contas, aquele galpão imenso que pegou fogo, olha, demorou para os bombeiros conseguirem contornar o incêndio, mas contornaram. Isabela, como é que está a situação agora por aí? Uma equipe muito grande, né, dos militares, para poder segurar a onda, porque o fogo era enorme. Com certeza, Polito. Uma boa tarde para você e a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. A equipe, no momento, é de 55 bombeiros, corpo de bombeiros, militares e também bombeiros voluntários de toda a nossa região, aqui do norte e também do litoral norte. A gente vai mostrar para vocês agora como que está o trabalho nesse momento. Como você disse, Polito, realmente é um galpão muito grande, ao todo são dois aqui. Em média, aqui, a estimativa é de 20 mil metros quadrados, que pegaram fogo já ontem, a partir das 6 horas da tarde. A gente vê que realmente é um estrago muito grande. Ali a gente vê a ação dos bombeiros que estão tentando fazer, conter os últimos focos de incêndio que tem ainda no local. A maior parte já foi controlada, mas ainda assim, a gente consegue ver ali no alto, olha só, a fumaça escura que ainda sai aqui do local e que realmente chama muita atenção, principalmente dos motoristas que passam aqui, porque esse galpão está às margens da BR-101, que está bem movimentada agora, nessa sexta-feira. Então, realmente é um trabalho. Eu conversei agora há pouco com o comandante responsável aqui por essa operação. Ainda não tem uma previsão de quando que essa ação vai acabar. Talvez ela siga hoje até tarde da noite. É importante também a gente ressaltar que já são 18 horas de trabalho de um incêndio que começou ontem, às 6 horas da tarde. Hoje vai começar, então, a abertura do inquérito para saber o que causou esse incêndio tão grande aqui na nossa região do norte do estado, aqui em Barra Velha. Ainda não há informação sobre isso. Além disso, atrás desses galpões, há moradores na rua ali de trás. Eles já foram retirados de casa ontem à noite pela defesa civil para justamente garantir a segurança de todos. É uma força-tarefa com bombeiros, como eu disse lá no início, bombeiros militares, voluntários de 15 cidades, também com apoio aqui. Tem um local que foi montado pela defesa civil aqui para dar todo esse suporte a tantos trabalhadores que estão aqui, então, fazendo essa força-tarefa para controlar completamente os últimos focos de incêndio que ainda existem por aqui. É uma empresa de transportadora, de logística, principalmente com vendas de materiais escolares e também utensílios para casa. Então, a gente segue, é claro, acompanhando isso. Já estivemos desde as primeiras horas da manhã por aqui e a gente vai, é claro, acompanhar para saber o motivo, né? O que causou esse incêndio tão grande, de grandes proporções, aqui no norte do estado, aqui na cidade de Barra Velha. Volto contigo, Polito. Obrigado, Isabela, com informações ao vivo, lá do litoral norte. Caramba, que prejuízo, tomara que tenham, seguro, o que deve ter sido, certamente, um prejuízo milionário de produtos, do galpão, certamente. Só esse telhado aí, meu Deus do céu. Vamos aguardar os relatórios para que a gente saiba exatamente o que aconteceu. Acreditam que tenha sido, de fato, um curto-circuito ou coisa parecida. Vamos aguardar, em 15, 20 dias, os bombeiros já devem dar uma satisfação pública exatamente do que aconteceu. Veja que tem um pedaço mais ao fim ali, da parte direita do galpão, que praticamente não foi atingida, porque os bombeiros conseguiram segurar a onda, mas 90% do galpão inteiro, realmente, se foi, né? Virou cinza. Virou cinza. Virou cinza. Obrigado.